Então, eu vou vir para ele, né? Aleluia! Jesus chegou para fazer a diferença. Ele não quer te ver com a espalha e a santa. Ele chegou para o estado de glória. Você que está aí desesperado, Tão sozinho, tão desanimado, Sem esperanças de viver. A vida te parece tão ingrata, Por dentro uma dor que te maltrata, Uma ferida a doer. No escuro do teu quarto ninguém compreende, Dizem não existir motivo aparente, Te falta um ombro amigo para desabafar. Bem digo que existe alguém que se importa, Só ele tem a chave e abre essa porta, Que estava trancada para você passar. Jesus de Nazaré, te estende a mão, amiga, Te arranca do complexo de solidão, É luz de emergência mostrando a saída, Prende o vazio do teu coração. Ele te escolheu, você nem existia, No ventre era escuro, te trouxe por dia, Pra uma vida linda de amor e emoção. Levante a cabeça e siga em frente, Você vai ser alguém no meio dessa gente, Ele só quer fazer de ti um campeão. No escuro do teu quarto ninguém compreende, Dizem não existe motivo aparente, Te falta um ombro amigo para desabafar. Bem digo que existe alguém que se importa, Só ele tem a chave e abre essa porta, E está trancada para você passar. Jesus de Nazaré, te estende a mão, amiga, Tranca do complexo de solidão, É luz de emergência mostrando a saída, Prende o vazio do teu coração. Ele te escolheu, você nem existia, No ventre era escuro, te trouxe por dia, Pra uma vida linda de amor e emoção. Levante a cabeça e siga em frente, Você vai ser alguém no meio dessa gente, Ele só quer fazer de ti um campeão. Um campeão, um campeão, Ele só quer fazer de ti um campeão, Um campeão, um campeão, Jesus só quer fazer de ti um campeão, Um campeão, um campeão, Ele só quer fazer de ti um campeão, Um campeão, um campeão, Jesus só quer fazer de ti um campeão. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, Bendita a Deus.